A celebração da Missa da Vindima integra a programação da Festa da Uva que vai acontecer em Mariópolis entre os dias 20 e 22 de janeiro, no Parque de Exposições. A celebração religiosa foi presidida pelo padre Irineu, pároco do município. Para o ofertório, a rainha da Festa da Uva e produtores entraram com os frutos e instrumentos de trabalho. A uva, uma tesoura de poda e o pão e vinho, símbolos máximos da vinicultura. Nós estamos realizando a primeira festa da Vindima ou a Missa da Vindima, que significa a colheita da uva. É uma forma de resgatar a própria cultura italiana e a sua peculiaridade que é o cuidado com a uva, com os parreirais e também com a Santa Missa, bem dizer a Deus por toda a tradição, por todo o trabalho, por todo o empenho desse povo, do povo italiano e da gente que trabalha a terra, que trabalha os parreirais e que produz o vinho tão apreciado por todos nós. O município de Mariópolis tem na uva atualmente uma das importantes atividades econômicas no berço da agricultura familiar local. A produção da safra atual será de 1,3 milhão de quilos nos pomares, já em produção, que somam mais de 74 hectares da cultura. O produtor de uva, Adelmor Câmpara, destacou que a comunidade está entusiasmada para a festa. A expectativa é para a gente ter uma excelente festa da uva, pois esse ano o clima, apesar de ser um pouco adverso no começo, ali mesmo em setembro e outubro, foi muito chuvoso, mas a uva está de excelente qualidade, o pessoal caprichou. Então, assim, ela se manteve com uma qualidade muito boa. Ela atrasou um pouquinho a maturação dela, a gente vai estar um pouquinho atrasado, mas para a festa da uva, a uva vai estar madura e de excelente qualidade. O prefeito Mário Paulé, que participou da celebração da Santa Missa. O município de Mariópolis está focado, neste mês de janeiro, para a festa, depois dos dois anos de pandemia que não permitiram a realização do evento tradicional. Todo mundo trabalhando em prol dessa festa, nós produtores com qualidade de uva. Queremos aproveitar a oportunidade, convidar toda a região, nossos vizinhos, que venham nos prestigiar no dia 20, 21 e 22. Esperamos de vocês de braços abertos para que a gente consiga saborear a nossa uva, nosso vinho, o vinho doce e os derivados da uva. Após a celebração da Santa Missa da Vindima, a comunidade participou de um café colonial por adesão preparado pela comunidade de São Pedro.